Pra te fazer, pra te fazer feliz Marcelo e Aiel Só quem tá apaixonado solta o grito Prepara esse coração apaixonado É hora de falar de Deus Eu não posso viver E aí, minha gente? O teu corpo coladinho ao meu Quero tocar Ter você só pra mim E não é só uma noite Pra chorar sempre Diga lá, minha vida Faz eu abrir quem quer Sua mão atrás vai sofrer Quem te ama